Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das criações e eu já começo esse episódio com uma notícia ruim. Infelizmente não vai ser possível cultivar o feijão brocoso nessa base, infelizmente não vai ser possível. O feijão brocoso só vem no bioma do ferrugem, mas eu achei que ele vinha no espaço, ele não vem. As sementes que vêm no espaço são flor de seda, trigo das neves, dacha, a dacha saltvine vai dar para cultivar aqui nesse mapa, tranquilo. Mas o feijão infelizmente não vai ter. Eu fiquei com esses espaços aqui, vários espaços aqui, mas não tem problema não, tá? Isso aqui pode virar estábulo tranquilamente, já está pronto para ser estábulo inclusive isso aqui. Cada um desses esses aqui está com 105, é 105 e o do meio acho que 110 né, é isso. 110 blocos. Eu já terminei aqui a parte aqui das plantações, já fiz a limpeza até aqui, já está tudo no esquema. Coloquei aqui rangarvore, coloquei aqui o cream top, o cream top né, mas já vai acabar meu limo. E aqui tem o cogumelo, ele come terra poluída tá o cream top. E o meu limo está em duas toneladas. Então eu queria aproveitar esse episódio para mexer provavelmente com as bolhas, tem uma bolha príncipe aqui, para mexer com as bolhas, por quê? Porque na live de amanhã eu tô pretendendo dar uma mexida lá na parte de baixo lá do magma lá. Quero entrar naquele magma lá embaixo lá. Vai dar um pouco de trabalho. Apesar que a temperatura aqui eu só preciso baixar mais ou menos uns 100 graus para tudo virar terra né. E aí eu consigo depois facilmente lidar com a temperatura aqui dentro. Tem alguns gases aqui que são mais pesados que o vapor, esses não me atrapalham. Por exemplo, fósforo é um gás que não me atrapalha. Cloro é um gás que não me atrapalha. Dióxido de carbono não me atrapalha. Esses gases mais pesados eles não me atrapalham porque eles são mais pesados que o que o vapor. Agora um gás que não pode por exemplo ir lá para baixo é oxigênio, hidrogênio, é oxigênio poluído, porque esses gases... parou de... Opa, temos um probleminha aqui. Pior que se eu quebrar isso aqui, posso quebrar né. 125.7, caramba! Passou um grau a temperatura que podia chegar aqui. Eu ainda pensei em fazer isso aqui de aço na época. Não adianta, eles vão consertar e vai quebrar de novo. Vou até colocar a prioridade 9 aqui para eles não ficarem toda hora tocando o alarme. O que tem aqui dentro? Não tem nada. Eu parei de fabricar o gás natural aqui por causa da temperatura né. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Esse cano aqui tem que conectar aqui para ir embora. Foi porque eu peguei a temperatura daqui ó. Posso continuar usando esse sistema aqui? Até posso aumentar esse... Isso aqui lá para baixo. Construir esse cano aqui para tirar o petróleo do caminho porque ele está me atrapalhando um pouco. Então, isso aqui é o meu cano de água poluída. Eu vou trocar ele de lugar. Na verdade eu não vou trocar não, ele vai ficar aqui. Esse aqui é o cano de entrada da água normal. Deixa eu ver o que eu faço aqui. É, esse aqui eu tenho que manter do jeito que está. Poderia resfriar só esse pedaço aqui. Não existe mais. Bom, por enquanto eu não estou precisando de plástico né. Está tranquilo de plástico. Eu quero tentar mexer aqui com... Deixa eu ver quanto é que dá aqui mais ou menos. Aqui já dá 90 contornados ali de trás. Então, é um viveiro de bolha. Eu queria fazer o viveiro da bolha mais vertical. Para aproveitar melhor esse espaço. Está muito quente aqui para criar a bolha aqui dentro. Muito quente. Deixa eu só dar uma olhada na temperatura que ela... Mas não é muito... Ela tolera... Confortável até 55 graus. Ela tolera até 105. Se ela chegar a 105, ela morre na hora. E se ela chegar a menos 30, ela morre na hora também. Tá, tem que começar né. Vamos lá. Eu vou fazer... Começar aqui. Depois de qualquer coisa vai trocando, mas... A princípio... 4 de altura. Vou fazer um aqui a princípio. Eu não quero dar muito espaço para elas voarem. Então dá trabalho para chamar elas de volta. Não, não vai dar certo isso aqui. Está errado. Está errado. Ah, tem um vulcão aqui, ainda para me ajudar. Tem um vulcão aqui dentro. Quebrar aqui. Para esse vapor descer e juntar com o outro lá embaixo. Precisava resfriar isso aqui. Passando petróleo aqui a 124. Esse petróleo está voltando? Ah, tá. É o petróleo lá do... Está super pressurizando aqui né. Uma arola. A gente ainda tem 74 ciclos de atividade. Caramba, e agora hein. Eu não pensei como é que eu ia fazer isso aqui não. Vou fazer o seguinte então. Vou deixar para mexer com isso aqui em live. E vou fuçar esse vulcão aqui ó. Eu já até comecei. Eu copiei lá em cima a blueprint. Copiei daqui e colei lá embaixo. Só que esse aqui de baixo aqui. Ele precisa de mais um pouco de atenção né. Como ele está bem no meu caminho de descida aqui. Eu vou abrir essa parte aqui. Complicando se conseguirem entrar. Vou tirar esse bloco. Passar esse bloco aqui. E aqui vai ter que ter um resfriador aquático. Aqui vai ser obrigatório né. Criador aquático de aço. Poderia encostar ele um pouco mais para lá. Aquático. Deixa eu colocar ele aqui. É que tem esse monte de cano aqui. Mas esses canos aqui estão... Estão bichados né. Canos aqui não existem não. Não existe. Não existe. Aqui não existe. Esse vulcão está quase voltando hein. Aqui também. Não existe. Tem que refazer esse encanamento depois. Ok. Vocês ficaram presos. O caminho para passar por aqui. Até aqui. Então aqui vai ter um... Uma parede. Para eu ter que verificar a temperatura. Então... Vai ser mais ou menos aqui. Assim. Terra daqui. Eu... Como é que vocês conseguiram fazer isso? Na verdade é que aqui eu tenho que fechar né. Ok. Aqui tem um sensorzinho. Para controlar a temperatura desse... Criador aquático. Sensor térmico. Vamos começar a passar os encanamentos. Vou fazer de obsidiana. Vai passar obsidiana ali. Então já vou adiantar. E aqui. Na verdade eu não quero fazer por cima. Tá bom. Vou fazer por aqui. E aí ele vai sair aqui. Não quero que atrapalhe ali a saída de líquido da... Da turbina. Ele vem até aqui. Ele tem que voltar para lá. Isso aqui sai. 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 Fecha. Colocar já a turbina aqui. Para não perder o... Local. Ok. Acabou entrando uns fios aqui. Isso aqui eu posso deletar tudo. Depois eu tenho que refazer essa parte. Esse fio aqui eu tenho que manter. Que é o fio que está levando energia para a bomba de... Fio aqui eu vou ter que trocar ele. Vem para cá esse fio. Eita. Vamos explodir uma bomba aqui de gás. É agora. Vamos lá. Encanamento. Eu tenho que trocar para cano de... Adiador. Ele vem até aqui. É isso. Pelo local que vai encontrar vai ser... Na verdade eu não vou usar obsidiana não. Aqui eu vou usar rocha igne. Assim. Sempre esqueço do cano ali. Mas dessa vez eu não vou esquecer não. Tem um cano. O esgoto está passando aqui pelo lado. E aqui o cano é de obsidiana. vai esquentar aqui dentro, hein? Eita. Vai esquentar. Por que não esquentou tanto? Achei que ia esquentar mais. Falta aqui. E o sistema já estava pronto, né? A parte de logística. Faltando alguns ainda. Espera aí. Não lembro o que eu fiz aqui. Espera aí. Copiei tudo? Isso mesmo. Tem um sensor de temperatura aqui. Tem que copiar as configurações daquele para esse. Ih, cadê? Calma, turbina. Calma. Deixa eu passar aqui já um... Vai entrar aqui. Deixa eu ver ter uma água aqui dentro aqui. Calma, turbina. Então, é exatamente esse o motivo, né? Que isso aqui eu vou ter que tirar daqui, ó. Eu vou até isolar esse pedaço aqui porque não vai ter mais nada daqui pra frente. Depois eu vou isolar essa parte aqui. Vou ter que fazer uma câmera de vapor aqui, ó. Vou até isolar aqui porque essa parte aqui eu vou quebrar tudo. Eu não quero... Eu quero só manter o vácuo ali dentro. Depois eu volto aqui. Deixa eu ver se a gente mexe com esse botão, hein? Quebrar estruturas. Pronto, aí. Quebra tudo. Preciso continuar descendo esse layout aqui, né? De fiação. Três. 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 Podia só copiar, né? Mas... Às vezes, o que tem no caminho atrapalha a construção e os duplicantes não conseguem chegar no local pra construir. É um erro ainda da Blueprint, né? Ela deveria conseguir construir por cima do que já tem. Infelizmente, ela não constrói. Então, a gente trabalha com o que tem em mãos. Deixa eu ver aqui um local aqui pra... pra copiar. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá... Tá cru. Esse aqui, ó. E a... Isso aqui. E aí, agora, como eles já foram abrindo o caminho, eu só vou... colando... Colar um pra baixo. Com cuidado com os fios que já estão atravessando. Descendo, vamos descendo. Aí, ainda bem que deu certinho aqui em cima da turbina. E aí, vamos acelerar essa construção. Pelo menos, o cabo... Esse cabo aqui sai fora. Sai fora. Isso aqui também sai fora. Isso aqui também sai fora. Agora, como eu vou descer os... Os formadores pra lá, então eu não preciso... Isso aqui eu posso até deixar aqui. Eu só vou... Dar um clears aqui. E botar pra construir isso aqui. E aí, eu consigo... Puxar esse cabo... Aqui. E... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Então, vou tirar aqui. Não tá chegando energia ainda aqui. Vou pegar mesmo, né? Vou trazer a energia aqui pra baixo logo. Começar a brincar aqui nessa parte. Aqui, liga toda... Opa. Preciso... Eu acho que... Talvez... Dá pra trocar essa placa de... Condução aqui. É que o melhor é que fosse de... De... Diamante mesmo, né? Olha, a melhor é diamante. Deixa eu fazer mais um pouco de diamante. Ou tirar algumas que eu tenho... A mais. Essas daqui, elas já não estão mais fazendo tanta diferença. E aqui dentro já tá bem estabilizado. Tirar essas três aqui, ó. Voltar pra fazer um pouco mais de diamante enquanto isso. Ah, já tá no... No... Infinito aqui. Estão desligados, tá? Isso aqui não tá ligado mais nelas. Botar três placas de diamante lá embaixo pra... Espalhar essa temperatura. Vamos lá. Cadê diamante? Aqui. Ô, louco! Eu tenho... 130 toneladas de diamante? Como assim? Esse jogo tá me trolando. Tá maluco, mano? Seca aqui. Como é que tá a temperatura dessa água aqui dentro? 104 graus. Vamos ligar já esse resfriador aquático? É porque esse fio aqui... Acho que eu deveria ter feito isso aqui pra baixo, hein? E aí eu não perderia essa... Essa reta aqui, ó. Eu vou mudar isso aqui. Vou mudar. Mudar, dá pra mudar. Monta. Monta, desmonta. Deixa eu tirar essas estruturas de fundo aqui. Dá pra fazer mais legalzinho isso aqui. Se liga só. Com a ideia, bem aqui, ó. Vou usar esse bloco aqui pra fazer um macetezinho aqui, ó. Vou tirar esses dois aqui. E eu vou descer... Pra cá, ó. Pra não perder essa linha reta aqui, ó. Dá esse layout. Não ficou ruim. Mas é que fica... Atrapalha demais aqui. Eu quero... Pelo menos tentar manter essa reta aqui de descida aqui do cabo de alta potência. E dá pra fazer. Do jeito que tá aqui, dá pra fazer. É só eu mudar esse layout aqui. Monta isso aqui. Eu espero que dê, né? Porque eu já fui desconstruindo sem nem medir, né? Mas a reta é essa aqui, ó. Então tudo que tá aqui tem que sair. Daqui pra lá. Tô com a turbininha chata, hein? Ô, João. Ficou preso. É... E agora esse... Filha da mãe aqui. O que eu faço com ele? Esse aqui vai ter que sair, porque o cabo... O cabo vai passar aqui. É, acho que eu vou ter que puxar um... Uma dobrinha pro lado aqui. Senão eu vou ter que mudar demais. Vou ter que mudar muito o sistema. É, eu vou ter que colocar a parede aqui de volta. Vou ter que dar uma dobrinha aqui. Esse aqui continua. Sai. Essa parte aqui eu vou quebrar. É, de qualquer maneira eu tenho que pôr aqui, ó. Então... Tá, deu uma diminuída boa. Ia vir até aqui, né? Melhor que nada. Aí, beleza. Agora o resfriador aquático vem aqui. Agora sim. E agora eu tenho que mudar todo esse encanamento aqui. Quebrar. Quebrar e refazer. E abre tudo. O único que fica é esse da saída da turbina. O resto... Vou pular de novo. Sensor de temperatura de cano. Cabo de automação de ouro não, né, mano? O ouro é bem arriscado. Vou passar esse encanamento de novo agora. Tá. Cano de... Da ígnea. Entra aqui. Passa por aqui por baixo. Sobe aqui. Até aqui. Aqui ele vira radiador. Faz a voltinha dele ali. E desce aqui. Desça. Ponte aqui antes que eu esqueça. E a ponte aqui pra... Pra já pôr o líquido ali dentro. Tá funcionando bem o sistema aqui, viu? O sistema aqui tá redondinho. Cada um com sua devida temperatura. Olha como fica bem controladinho. Os que precisam de ser um pouco mais quentes, estão mais quentes. Os que precisam de ser um pouco mais... Temperatura mais amena. Aqui os que precisam de ser bem gelado. Tá tudo tranquilão. Aqui, ó. Quente também. Tá muito bom. Tá funcionando. E já limpar, né? Vou ter que tirar essa placa de condução térmica daqui, ó. Ah, eu instalei mais um mod aqui. Mas é irrelevante, né? Pra... 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 Pro andamento da série. Aqui, ó. De... Ele mostra... Onde os duplicantes estão passando mais. Né? Onde conforme vai ficando mais vermelho, é onde eles passam mais. Aí onde tá mais verdinho, é onde eles passam de vez em quando. Onde não tem nada é porque eles não passam, né? Eles não tão passando. Então, os tubos de tráfego ficam sempre amarelados, né? Ok. O que que eu posso fazer aqui pra jogar vapor aqui dentro? Pior... Deixa eu tirar essas coisas daqui. Barrela aqui, ó. Aí desce todo mundo. Vem, vem, vem todo mundo. E agora deixa eu puxar o fio de novo. Aqui sai. Uma ponte. Eu bi, deixa o saco, né? Deixa eu desconstruir ela e construir depois. Essa saída aqui passa a ser aqui. Ou não? Ah, agora eu posso manter ela ali, né? Porque eu vou passar em linha reta o... O cabo. Não tem porquê. Tá, o vapor. O que tem aqui dentro? Além de cloro e... E vapor. Tá ótimo. Secar. Eu vou tirar esse bloco aqui e fazer um andaime. Seria legal se parasse de pingar. Essa porcaria aqui, né? Ixi, vai esquentar de novo aqui. Se prepara. Água já tá a 107 graus já aqui. Deixa eu cancelar isso aqui, vai, já. Tanto tempo agora que eu vou querer fazer graça. Ah, cadê o fio? É isso, né? Aqui, quando tiver acima de, sei lá, 50 graus, liga. Ah, é 30, na verdade, né? Porque aí o ferro já vai ficar frio ali. Temperatura subindo. Coloca isso aqui. Volta. Não se perdeu acesso ali. Vai, meus filhos. Vai, meus filhos. E aí, esse cabo aqui, ele vai passar. É, na verdade, ele era aqui, né? Depois ele volta pra cá. E aqui tem que ter um bloco pra interligar isso aqui, ó. Errei a ponte de lugar. Opa! O mais importante. Certo, agora eu vou jogar um pouco de água. Apesar que o vapor... Eu tenho que travar esse vapor ou o contrário. Agora eu vou abrir aqui. Monta. Monta. E vou fechar aqui. O cloro vai ficar aí embaixo. E eu vou jogar... Por que que isso aqui travou? Não faz sentido. Todas as saídas estão pra cá. Ah, tá. Foi porque eu coloquei pontos aqui, ó. Peraí que eu já vou tirar já. Só pra... A ponte pede a prioridade, né? Então a água não consegue subir pra lá. Ela tá tentando entrar nessa ponte aqui, ó. Inclusive essa daqui eu já posso tirar. É, de propósito. Tô pingando a água poluída aqui em cima de propósito, tá? Quero fazer um vapor aqui pra ele acumular aqui em cima. Quem tá morrendo de fome? O Bruno? Vai comer, mano. E dá tem. Aqui é bom que a água tá gelada, né? A turbina tá me atrapalhando. Vamos desativar ela. Quem desativa essa turbina aqui que ela tá me atrapalhando? Aí. Agora sim. Tô pingando ali uma água a 6 graus, ó. Já criei aqui um airlock sem querer, ó. Um airlock meio de fortuna. A ideia é deixar mais vapor aqui dentro, aqui, ó. 15 quilos é pouco. Quanto mais água pingar aqui... Reparou. Oh! Cadê a ponte, mano? Sacanagem comigo. Aí, quebrou. Pô! O que aconteceu aqui? Opa! Rolou um roubo aqui, hein? Tá gravado! Rolou um roubo ali. Eu vi isso aqui quebrando e desquebrando sozinho. O duplicante nem encostou. Aqui é prioridade 9. E aqui é tudo, né? Começa a puxar isso aí. Esse aqui eu tiro com a mão. Esse aqui eu tiro com a mão. Aí, beleza. Deixar aumentar essa pressãozinha de vapor aqui. Pra, sei lá, uns... Olha como tá quente esse vapor. Caramba! Hum, o problema é que aqui esse cloro não tá conseguindo sair, né? Mas deixa eu aumentar a pressão do vapor. Deixa eu aumentar. Deixa eu pingar a água aí. Acho que era melhor eu... Deixar aqui, ó. E abrir aqui. Eu não tô conseguindo baixar essa temperatura aqui, né? A não ser que eu coloque uma placa de condução térmica, né? Assim, ó. Esse desse pequeno detalhe. Aí, agora eu tiro o cloro daqui, ó. Eu consigo tirar o cloro. Quanto de água tem aqui? 222 quilos de cada lado. Acho que tá bom. Acho que já deu, já. E aí, quando isso aqui virar vapor... Acho que aqui dentro eu não preciso mexer mais em nada. Acho que é isso. Isso aqui sai. Aqui eu fecho e acredito que está pronto. Vai ficar um pouco de cloro ali embaixo, mas como eu já falei, não tem problema. Ele é mais pesado, ele não vai atrapalhar a turbina. E vamos ativar essa turbina de volta. Ela tá produzindo energia, mas não tá indo pra rede. Assim, vai pra rede. Temperatura 125, beleza? Estabilizou a temperatura aqui dentro. E aí, isso aqui vai ficar girando aqui. Eu só não quero que crie um bloco de metal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse sensor aqui. Pra jogar as coisas aqui pra cima. Pra liberar espaço aqui. Aí, ó. Ah, droga. Filha da mãe. Apesar que assim ainda eu posso deixar. Deixa eu ver. Não, o ferro foi lá pra trás, ó. Vou ter que entrar lá de novo. Não faz sentido ter feito um bloco de areia aqui, né? Porque não tinha nada aqui no chão. Não tinha nem terra, nem nada. Completar. Cavar. Tirar essas coisas daqui. Tem que tirar aquilo ali e a gente já finaliza. Beleza. Pronto. Aí. Agora foi. É isso. Aí, pronto. Tá controlado esse vulcão. O pessoal tava enchendo o saco pra eu arrumar esse vulcão na live. Pronto. Tá arrumado. Arrumei em vídeo. É até... Foi até mais tranquilo. Deixa só eu mandar essa energia pra rede, né? Perdendo essa energia aí. Pronto. Hum, droga. Droga, 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 droga. Esqueci de conectar aqui. Pronto. Prioridade 9. Certinho. Deve ter um pouquinho... Olha, não ficou cloro lá dentro. Tá estabilizado. Tudo certinho. Ok. Aqui, quando tiver... Cadê o sensor? Aqui. Quando tiver... Abaixo de 125... Na verdade, abaixo de 130, né? Porque se eu for esperar 125, pode demorar demais aqui o material. Conectou ali na rede. Beleza. Deixa eu limpar aqui, né? Será que eu fiz isso? Eu vou manter essa água aqui no chão. É... Ah, eu tenho que pôr uma porta aqui, pô. Eu não posso fechar. É que eu vou perder acesso ao ferro aqui. Então aqui é escotilha mesmo. Aí tem uma briga boa de temperatura aqui, viu? Pronto. Aqui eles vão limpando com o tempo. E aqui a tubulação... Ah, tá. Ela não tá pegando em nada aqui essa tubulação. Ela parou aqui mesmo. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. A gente se vê na live, né? Valeu. Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.